Toda cirurgia de quadrante se faz radioterapia? Sim. Faz parte, agora respondendo de um pouquinho mais completo, a cirurgia conservadora, Daniela, da mama, ela foi estudada lá na década de 70, 80, associada à radioterapia comparada à mastectomia. Então, o que fizeram lá? Dois ícones aí da medicina relacionada ao câncer de mama. Doutor Humberto Veronese e doutor Fischer, Bernard Fischer. Eles fizeram o seguinte, compararam dois grupos, aqueles que faziam mastectomia com os que faziam cirurgia conservadora, ou seja, o quadrante, a alumpectomia, a retirada do nódo com margem de segurança, mais radioterapia. Então, se viu o seguinte, e daí tinha um outro grupo que só fazia sem radioterapia. Então, comparando esses três grupos, o grupo de cirurgia conservadora com rádio era igual, em termos de chance de cura, ao da mastectomia, mas aquele que só fez quadrante e não fez rádio, ele tinha maior risco da doença voltar. E a rádio, comparando a rádio com não fazer rádio na cirurgia conservadora, diminui para quase pela metade o risco do câncer de mama voltar. Ou seja, existe sempre o risco do câncer de mama voltar, mas fazendo radioterapia na cirurgia conservadora, quando comparado a não fazer radioterapia, diminuiu pela metade. Música Música Legenda Adriana Zanotto